Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais uma notícia do futebol brasileiro aqui pra vocês. Hoje é uma notícia de extrema importância pro torcedor vascaíno a respeito da eleição do novo presidente do Vasco para os próximos anos. Então antes de começarmos a falar da notícia que já está repercutindo demais, já peço que deixem seu like aqui embaixo, se inscrevam e ativem as notificações pra vocês não perderem nada porque todos os dias tem vídeo aqui no canal. E como vocês viram aí no título, a justiça validou vitória de candidato Jorge Salgado na eleição do Vasco. Exatamente, a primeira câmara civil do Tribunal de Justiça do Rio decidiu por dois votos a um negar os recursos do candidato Levenciano, da chapa Somamos, e do presidente do Conselho Deliberativo, Roberto Monteiro. Com isso, a eleição online do dia 14 de novembro passa a valer, e deste modo, Jorge Salgado é considerado judicialmente o novo presidente do Vasco. Vale lembrar, porém, que a decisão ainda cabe recurso. No entanto, em nota oficial divulgada anteriormente ao julgamento, Leven havia dito que aceitaria o resultado, independentemente se ele fosse favorável ou não. Mesmo que recorra, isso só poderia ser feito em 2021, uma vez que o recesso judiciário acontecerá dia 20 de dezembro até 6 de janeiro. Considerando o cronograma estatutário do clube, Jorge Salgado tomará posse na segunda quinzena de janeiro de 2021. Até lá, quem segue no comando é o atual presidente, Alexandre Campello. E então está aí a notícia que pegou muita gente de surpresa. A maioria dos torcedores do Vasco já estavam confiantes de que o Levenciano iria ganhar, porém, quem ganhou foi o Jorge Salgado, que venceu a eleição online. Então, deixe sua opinião aqui embaixo, o que vocês acharam da decisão. Não esqueça de compartilhar o vídeo com seus grupos de vascaínos para que eles possam ficar sabendo aí do novo presidente do clube, beleza? Então, o vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado. Vou ficando por aqui e até a próxima! Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri